A CIDADE NO BRASIL A coisa boa é que não foi. Em um tempo onde a violência fala mais alto e a riqueza é a medida de todas as coisas, o poder do sonho e da música podem despertar paixões e desencadear tragédias. É verdade o que estão dizendo? O senhor está formando uma orquestra. É verdade, eu quero trazer um pouco de civilização para essas terras. Como posso com essa gente formar uma orquestra como o senhor quer? O senhor não disse que sabia tocar a tchacona de barra. Essa é a parte que eu sei. Vamos enlouquecer pra essa merda de músico. Os negros fazem tudo que nós vestimos, que nós comemos. Por que não podemos ouvir a música que não queira me dar lições? Eu acho que a Clara e o Silvestre nasceram um para o outro. Mas eu não amo Silvestre, mãe. Já conheço tua fama. Não esquece teu lugar nesta casa. Agora, um filme do diretor Henrique de Freitas Lima recria o passado e suas memórias. Revisita uma época em que a inocência e o desejo compõem uma sinfonia que só o coração dos amantes é capaz de ouvir. Eu nunca senti nada igual a Rocine. Filho da puta! Filho da puta! Concerto Campestre Escute a música do seu coração.